Oi e aí rapaziadinha desse vídeo na área mas o vídeo que começando para o canal e estou com esse peijô SW aqui mas serve para linha 206 aí que leva esse motor qualquer outro modelo que leva esse motor 1.1.48 válvulas então aqui eu tirei a tampa de válvulas se você não sabe tirar a tampa de válvulas tem um vídeo no canal vai estar aqui na descrição do vídeo aonde eu mostrei aqui um pouco da retirada e da instalação novamente da tampa de válvulas como aqui a gente tirou e já vai o cliente vai aproveitar a mão de obra a gente já vai regular as válvulas eu basicamente já regulei todas porque é um pouquinho chatinho e eu deixei aqui uma para a gente poder regular juntos beleza então o que que eu fiz aqui primeiramente eu tá vendo aqui que tá sem a bobina então foi retirada a bobina foi feito a manutenção aqui que a gente vai trocar vela bobina tal então já foi retirada as bobinas foi retirada as velas só tá aqui umas válvulas para não ficar entrando sujeira aqui nessa parte então foi de retirada as velas para o motor ficar mais leve e foi colocado uma chavezinha ali eu não sei se vocês vão reparar tem uma chave ali número 22 que eu acredito que já tá dando até para ver aí no vídeo aí a número 22 que está no parafuso do virabrequim aonde a gente vai precisar deixar aqui ó a gente poder tá movimentando o motor deixa eu ver qual é que vai movimentar aqui ó acho que é o número um aqui tá baixando o melhor levantando tá vendo eu tô mexendo aqui mas acho que não tá dando nem para para ver enfim então o que que eu vou mostrar aqui para vocês para você se uma pessoa mais mais leiga tá que quer mexer no carro esse vídeo é para você para você que é um pouquinho mais avançado você pode estar pulando etapas aí porque você com certeza já sabe mais ou menos o trâmite mais do que uma pessoa que é leiga então aqui para pessoa leiga é como aqui a gente quase não vê o comando de válvulas o comando de válvulas ele tá aqui embaixo ele é ele aciona basicamente ó esse bracinho aqui e faz movimentar essa mola que aciona as válvulas tá o que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte eu tô girando o motor aqui no sentido horário beleza e eu quero regular por exemplo essa válvula aqui então para eu ter certeza que ela não vai estar acionada tá vendo ela não tá acionada ela tá com uma folguinha não sei se vai escutar o barulho ó e para eu ter certeza 100% isso vai servir para todas as válvulas coisas aqui que vocês forem fazer a regulagem eu vou fazer o que ó eu vou pegar vou deixa eu deixar a câmera aqui no ponto só para vocês identificar o que eu tô falando observando aqui ó esse carinha aqui ó e vamos ver que um determinado momento ele vai começar a baixar você repara lá o 3 ele tá tá agora ele baixou e agora ele vai levantar ó certo não sei se tá dando para perceber aí no vídeo ó tá levantando aí aí o 4 ele vai baixar que eu acho que não tá aparecendo no vídeo 4 lá tá baixando também é aqui que eu tô girando o motor e quando o 4 tiver levantando 2 ele vai começar a baixar tá começando a baixar que o 2 2 agora beleza aí agora ele tá começando a levantar novamente aí que eu quero chegar aí para mostrar para você como eu quero regular o 2 eu tô esperando ele parar de levantar aqui ó beleza ele parou de movimentar só que o que eu vou fazer eu vou dar mais meia voltinha para ter certeza que ele não vai ter mais o acionamento então beleza então agora eu tô numa posição que eu quero fazer a regulagem aqui ó essa porca é uma chave 10 que a gente utiliza e aqui em cima que tem um um sextavado pequenininho ele é 33 e meio no caso aqui eu tô usando um bitzinho de 532 só que ele tá folgado mas é o único que eu tenho então por enquanto tá sendo ele mesmo então o que que eu vou fazer com o calibre de lâminas eu vou pegar e vou passar aqui eu sei que eu tô tem que passa ele e apertar ele mais um pouquinho então a eu vou fazer essa regulagem junto com vocês ó aqui na admissão recomendado né pelo manualzinho que eu tenho é entre 15 e 25 ou seja entre 0 15 a 0 25 já o escapamento é entre 0 35 a 0 45 eu deixei a admissão todinha com 0 20 ou seja no meio da escala e e o escapamento a maioria dele eu deixei 0 40 a não ser esse aqui que eu tenho que dar mais uma apertadinha mas a gente vai fazer então que eu recomendo isso serve para os dois tá mas como eu tô fazendo o escapamento já mandei a dica aí para você se vocês forem fazer admissão vocês deixam essas três lâminas aqui ó 15 20 25 para facilitar para vocês se for fazer o escapamento deixe essas três aqui ó 35 40 45 bom foi uma dificuldade eu consegui colocar a câmera aqui então a gente vai regular o 12 certo o que que eu vou fazer chave 10 a chavinha que eu falei para vocês que é 5 32 mas tem que ser menor tá então eu vou dar uma seguradinha aqui por mais que eu não precise e vou afrouxar afrouxar sempre anti-horário apertar horário então vou afrouxar aqui ó beleza afrouxei um pouquinho aí eu aperto ele só para dar uma encostadinha só para eu ter um controle maior na hora de regular aqui aí eu vou pegar aqui ó a lâmina maior 45 vou ver se ela vai passar aqui ó 45 tá querendo passar aí agora vou passar 40 40 que tá passando do jeitinho que eu curto que ela meio que dando uma travadinha que é mais ou menos do jeito que eu gosto aí que eu vou fazer vou deixar 40 aqui aí eu vou pegar a chavinha aí aqui para vocês também regularem se você afrouxar você abre a folga se você apertar que é sentido horário né você fecha a folga né fica mais apertado basicamente agora eu quero essa regulagem vou pegar aqui o ataque a chave vou segurar essa outra aqui para ela não rodar na regulagem que eu quero e aperto a de baixo a de baixo feito isso a gente vai de novo ó e faz a regulagem ver como é que tá aqui ó beleza tá soltinho pega o quarentão ó tá passando do jeito que eu gosto quarentão eu venho com 45 aqui ó mas no mesmo lugar o 45 não quer passar então é essa regulagem que eu quero deixar aqui e simples fácil prático lógico não é tão fácil assim mas se você tiver todas as ferramentas você consegue fazer em casa então pegando essa dica aí você consegue fazer em todas as válvulas eu fiz em uma só para adiantar para esse vídeo não ficar gigantesco que é uma paradinha meio que fácil faz a regulagem e tudo certo beleza aí depois vocês dão uma volta no motor e depois confere novamente a regulagem para ver se é isso mesmo que está se ela não tiver de acordo com o que você quer você vai lá faz a nova regulagem beleza então deixe seu like aí se inscreva-se no canal ative sininho compartilhe com seus amigos que tem Peugeot que se ele quiser fazer em casa que já economiza uma graninha e é isso aí valeu então tamo junto valeu e até o próximo vídeo